MÚSICA Sou Geraldo Basto, eu trabalho com pesquisa na área de história de municípios. Acabei de fazer agora a pesquisa de Maricá. A gente deve estar publicando a história do município de Maricá, os 500 anos, no segundo semestre de agosto. E acabei também a pesquisa do município de Belfor Roxo, que também está terminada. Devemos publicar agora esse livro também na segunda quinzena. Hoje eu vou apresentar aqui uma pesquisa que eu fiz enquanto morador de Nova Iguaçu, em 2010, era presidente do Conselho Municipal de Direito dos Negros de Nova Iguaçu. Nós fizemos uma pesquisa sobre as rezadeiras da cidade de Nova Iguaçu. Faz parte do patrimônio material. É um segmento que, na cidade, ele diminuiu muito a sua linha de atuação por conta do avanço de algumas religiões neopentencostais. E hoje eu vou apresentar para vocês essa pesquisa. E agradecer a oportunidade, o convite do Togo e Oruba. Agradecer ao professor Flávio Gomes por estar aqui nessa mesa, junto com o Carlos Alberto Medeiros, Kev Jenig, que nós nos conhecemos já há alguns anos, quando veio ao Brasil. Tive a oportunidade de estar em Nova Iguaçu com ele em um debate, e que foi muito interessante. Amanhã nós estamos organizando, na Universidade Federal Rural, também um debate com o Kev Jenig, professor Tair, Renato Nogueira, Itogo e Oruba, além de Carlos Alberto Medeiros, continuando esse diálogo que está começando hoje aqui no IFIX. Uma proposta muito séria de fazer um intercâmbio e diálogo entre o Brasil e o Estados Unidos, para que essa ação que começou lá em 2010, ela possa dar continuidade nos anos seguintes, de uma maneira talvez mais programada. Muito obrigado. Vou passar o slide, vou precisar ficar ali, porque eu tenho que olhar isso. Então, esse projeto das rezadeiras é um projeto que foi realizado na periferia do município de Nova Iguaçu, sobretudo porque, como presidente do Conselho dos Negros de Nova Iguaçu, andando nas escolas, nós percebemos que havia, em torno das rezadeiras, um estereótipo de que eram mulheres ligadas à feitiçaria, que eram mulheres endemoniadas, e que usavam aquele processo, que diziam que era de cura, para poder propagar coisas satânicas. E, quando nós fizemos esse apanhado nas escolas, a gente falou, não, a gente precisa mostrar esse outro lado, que são as rezadeiras, que são essas mulheres que produzem a cura, que se, de certa forma, o que me motivou na pesquisa foi a questão da Lei 10.639, mas é também um pouco uma pesquisa que tem muita identidade com a nossa realidade e vivência na infância. Porque, quando nós éramos pequenos, dificilmente nós íamos ao médico, por duas questões. A primeira é que não tinha rede pública de saúde na área que eu morava, que era Belvorrojo. Era uma carência muito grande. Nós tínhamos um hospital da posse e era de muito difícil acesso. E, segundo, que a maioria das mazelas que nós adquiríamos quando era criança, espinhela caída, perna inchada, olho grande, tudo isso a rezadeira resolvia. Como também resolvia outros problemas. Na minha casa de cinco irmãos, nós quatro foram nascidos de parto, feito por essas rezadeiras, que além de rezadeira eram parteiras. Somente um nasceu no hospital. Então, o objetivo era um pouco resgatar essa memória oral, que para muitos ela não tem muito sentido, porque não estão nos livros. Hoje é a primeira vez, inclusive, que eu falo dessa pesquisa na academia. Eu tenho ido às escolas, aos terreiros, às igrejas, a falar das rezadeiras. Mas é a primeira vez que eu venho à academia para poder falar um pouco dessa pesquisa. Porque a gente passou a valorizar muito só as publicações escritas, só aquilo que cientificamente o sistema valida como cientificamente, comprovado ou não. E para as rezadeiras, isso não tem muito fundamento, já que elas partem de ensinamentos que foram perpassando de mãe para filha, de pai para filho. É um ensinamento de tradição oral. Quando comecei a fazer a pesquisa de Belfor Roxo, eu descobri que João Bosco Aldir Blanc havia feito uma música em 1972, gravada por Elis Regina, que falava das rezadeiras de Belfor Roxo. Ele deu o título dessa música Violetas de Belfor Roxo. E foi a primeira vez que eu me sensibilizei para poder produzir algo, já que eu era fã, já que era não, já que eu sou fã de Aldir Blanc e de João Bosco, sou muito fã de Elis também. Então, isso foi uma das motivações da Lei 10.639. Essa é a música que João Bosco e Aldir Blanc fizeram e que Elis Regina imortalizou em 1972. Um dia um menino cego Tocou violeta e viu E depois o surdo ouviu Chagas sumiram Curou-se o coxo Por obra e graça De santa violeta De meu Por obra e graça E me lave Depois eu passo, gente, e continuo ouvindo, só para adiantar o debate. Participaram desse projeto, né, de pesquisa Dona Clementina, que é do bairro da Prata, Dona Vilma, Santa Eugênia, Dona Lourdes, que é da Palhada, Dona Deise, da Palhada, Dona Patrícia, do centro da cidade, Dona Geni de Jacutinga, Dona Laide Tinguá, Dona Ivone Landim, Dona Giane, Dona Marilene e Dona Sônia de Marambaia. Pode passar. É. O perfil dessas rezadeiras a nível de espiritualidade e de religiosidade, elas são de vários segmentos, né, católicas, espíritas kardecistas, evangélicas, algumas do candomblé, e algumas zumbandistas. E também, uma outra coisa que me chamou a atenção na pesquisa, é que todas elas se identificavam como negras. Mesmo Dona Vilma, que é uma senhora que você olha e vê branca, me parece que ela assume aquilo que o Keith Jenig fala, né? Se você tem um ancestral negro, ou você tem uma milésima gota de negro no seu sangue, você se assume enquanto negro. então todas elas se assumiram enquanto pessoas negras, né? Os elementos utilizados pelas rezadeiras são as mãos, né? Muitas delas trabalham a mão para um processo de energização da pessoa que está acometida de qualquer mal. as ervas elas são especialistas em misturas de ervas e em receitas, né? São um pouco os alquimistas. As orações que para elas têm um poder muito grande e a utilização da água como um elemento também de cura e purificação. Essa água geralmente é uma água filtrada que ao acabar a reza você dá para a pessoa beber ou então coloca aos pés de algum santo que esteja no seu altar ou alguma entidade. É como age as rezadeiras, né? Uma coisa também que foi importante na pesquisa é que todas elas foram 11 rezadeiras pesquisadas elas falaram muito sobre a questão da verdade que o princípio da reza está relacionado à questão da verdade que qualquer pessoa que utiliza de um dom que é divino, né? Que tem uma relação com o universo de maneira a fazer manipulação ela perde esse dom. Então para as rezadeiras é fundamental que se você tem algum dom que você utilize dela de uma maneira sempre verdadeira. Por exemplo um senhor chegou no dia que nós estávamos fazendo a entrevista para rezar uma perna que estava numa situação muito ruim por conta de um ferimento de um prego e ela viu a situação e falou eu vou rezar vou orar essa perna e você vai correr para o hospital da posse porque senão vai dar grangrena e você vai perder essa perna e ele insistia não, mas eu já vi casos aqui que a senhora curou ferida de prego ela falou nunca curei ferida de prego porque pode dar uma grangrena e você perder a perna eu vou fazer oração para restabelecer teu processo energético mas quem cura ferida de perna na situação que você está é médico no hospital da posse então elas utilizam muito essa questão da verdade de não trazer para ela a cura de todos os males mas de saber o que é o papel da rezadeira e qual o papel do médico para não confundir os papéis o que curam essas rezadeiras as rezadeiras que eu pesquisei elas curam perna inchada geralmente causada por feitiço mal olhado olho grande espinhela caída erisipela sarampo catapora obsessão caroço nos seios dor na coluna dor de cabeça e cobreiro essas são dessas rezadeiras que eu pesquisei são as doenças que elas curam não que todas as rezadeiras só curam isso tem rezadeiras que curam outras coisas mas não foi objeto da minha pesquisa outra interessante também que todas elas tinham uma história que era um pouco extraordinária dona crementina ela me contou durante o processo de entrevista da morte do seu marido senhor Dino ela falou geraldo meu marido morreu através de um evento que foi Deus que não permitiu que ele continuasse vivo aí eu falei por que dona crementina falou porque quando ele saiu seis horas da manhã ele falou Dina tem uma voz dizendo que eu vou morrer e ela falou larga de ser besta aí ele falou não tem uma voz dizendo que eu vou morrer sim eu falei então você não vai trabalhar hoje fica em casa mas eu preciso trabalhar porque eu tenho compromisso lá com a minha empresa ele era da empresa de energia elétrica e naquela discussão ali ele resolveu trabalhar quando deu três horas da tarde o melhor amigo dele de trabalho veio dar a notícia que ele tinha morrido que um pós caiu em cima do peito dele e ele faleceu cada pessoa dessa dona crementina dona lourde dona sônia ela tem um evento desse extraordinário que não tem uma comprovação científica mas que deixa claro que ela tem uma relação diferente com o universo para que essas coisas possam acontecer e que para elas sejam revelado a dona lourde por exemplo caminhava durante a procissão estava com sangramento muito forte apareceu nossa senhora aparecida do lado dela e falou você vai para casa agora faz determinada oração que eu vou te curar desse sangramento e ela deixou a procissão que era perto da casa dela e quando chegou em casa o sangramento havia parado isso são tudo é testemunho que essas senhoras que são rezadeiras deram durante o processo essa é dona crementina Nunes Alvarenga dona crementina é uma das rezadeiras que mora na prata e esses são os santos e entidades que ela utiliza no processo de cura dona crementina apesar de católica vocês percebem que ela usa alguns elementos da igreja católica que é a nossa senhora desatadora de nós mas também usa da Umbanda ela usa Xangô Ogum Oxum Pai Joaquim de Aruanda e a dona crementina é filha de Maria então apesar de ser filho de Maria ela utiliza todas as entidades na hora da oração e o mais interessante que quando acaba a oração ela coloca o nome da pessoa que está fazendo a consulta nos pés de vovó Catarina que para ela vovó Catarina é a que coordena todo o processo das entidades essa é dona Maria de Lourdes que faleceu ano passado 87 anos que também é outra senhora católica filha de Maria reza o terço na igreja toda semana mas no processo de oração pode passar utiliza também elementos do catolicismo da Umbanda e a dona Lourdes utiliza também elementos do espiritismo científico ela utiliza muito Allan Kardec Bezerra de Menezes e trabalha com Tuninho Mármore que é um menino de 8 anos que recebe uma entidade de um médico e faz um processo de cura na casa dela Tuninho Mármore então percebe que para elas não tem uma religião específica ou um segmento religioso específico para poder provocar a cura ela utiliza o que tiver a mão na hora eu perguntei a elas mas você não acha que é confuso essa coisa de católico com Kardecismo Umbanda Candomblé a resposta que a dona Lourdes me falou é o seguinte que quem cria os problemas somos nós seres humanos que entre as entidades as coisas estão resolvidas então ela cessa porque ela sabe que lá não existe essa disputa que nós colocamos aqui na terra que entre eles a relação é totalmente diferente do que a gente pede que a gente pensa e quando ela chama todos eles os atende esse encontro de formação com as rezadeiras que foi realizado junto com o pastor João Carlos Araújo e o sacerdote de Fah André que está ali presente pode passar e aqui uma das oficinas porque uma inovação do projeto foi o seguinte na medida que nós percebemos que as rezadeiras estão morrendo nós também verificamos durante o processo de pesquisa que várias pessoas se interessaram e desejavam realizar o ofício de reza mas não sabia como então o que nós fizemos juntamos essas mulheres que queriam rezar e essas rezadeiras antigas elas passaram para elas não o dom porque o dom é uma coisa divina segundo elas falam é uma relação que elas tem com o universo não é transmitido de um para o outro dom mas elas ensinaram a elas orações necessárias para fazer o processo de reza as ervas como combinar erva para poder curar sarampo catapora para gripe para eris e pérola então essa coisa foi o que a gente fez nas oficinas ensinar essas técnicas de reza e de cura através das ervas tem aí o áudio não ali essa prece tem uma força ninguém ninguém acredita então essa é dona Lourdes ensinando a Mônica a Mônica inclusive era secretária de cultura lá na cidade de Nova Iguaçu como fazer o processo de reza a Mônica tinha um dom de rezar mas não sabia como fazer mas ela sentia que ela tinha uma força porque já tinha passado a mão numa criança tinha curado ela sabia que alguma coisa existia nela então dona Lourdes foi ensinar a ela como fazer esse processo pode passar é maravilhosa as oficinas mas como é um pouquinho longa atenção três minutos a gente passa depois quem quiser eu posso disponibilizar essa é dona Lourdes com a Giane fazendo o processo também de ensinamento das reza uma outra oficina e aqui nós fizemos o seguinte nós além de fazermos a pesquisa nós enviamos a Câmara Municipal um projeto para tombar as rezadeiras de Nova Iguaçu como patrimônio histórico e material nós fizemos um projeto de tombamento dessas rezadeiras aí é uma homenagem que a gente fez a elas pode passar e aí é a entrega do certificado do curso de rezadeiras ali daquelas rezadeiras ali quatro delas foram feitos certificados para sete mulheres que se tornaram novas rezadeiras ali foram ali estavam presentes quatro delas que fizeram o curso e a partir daí elas começaram a rezar de uma maneira muito mais tranquila muito mais segura e rezam até hoje todas elas estão fazendo curas e rezando na periferia do município de Nova Iguaçu e para encerrar esse foi o seminário o encerramento que nós fizemos chamando o pastor João Carlos e o sacerdote de Ifá o André para poder falar um pouco do papel das rezadeiras tanto na Bíblia quanto nas religiões de matriz africana e nós encerramos com esse seminário na Casa de Cultura no Espaço Cultural Silvio Monteiro Santa Clara para mais de 2010 Maria vou pedir Santa Clara para me ajudar vou pedir Santa Clara para clarear uma outra inovação também que foi legal na pesquisa é que nós também pesquisamos rezadeiras evangélicas então nós juntamos na pesquisa rezadeiras que eram católicas que eram espíritas mas também tinham rezadeiras evangélicas que participaram porque usavam uma ritualística muito parecida com as rezadeiras católicas e espíritas apesar de haver na época muita resistência de algumas pessoas em realizar a pesquisa com elas foi muito importante porque criou um entrosamento entre esses três segmentos de rezadeira tanto católica espírita como evangélica e todas elas fizeram oficina ensinando novas rezas aí a cerimônia de entrega do certificado de rezadeira para as novas rezadeiras essa é a rezadeira evangélica de blusa vermelha dona Laide que morreu também semana passada Música Bom, esse é o projeto muito obrigado pela oportunidade Aplausos 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 Obrigado.